O que é o Clube do Clube do Clube do Clube? O jogador do Inter dentro da pequena área, veio por baixo, Marcão procura encontrar o espaço ali para o chute, trabalhou bem a defesa do Cruzeiro, Paulinho Dias, na arrancada do contra-golpe cruzeirense, o toque para o Wagner, nas costas da defesa do Internacional. O que é o Clube do Clube? Ramires pedindo bola na direita, o Mariano. Paulinho viu e tocou. Tchau, tchau